A Caixa Econômica Federal segue o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Nesta segunda-feira, quase 2 milhões e meio de trabalhadores poderão sacar os 600 reais em dinheiro. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda, ela está no Palácio do Planalto. Oi Lu, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, hoje recebem os trabalhadores que nasceram em fevereiro. Os saques do dinheiro, os saques em dinheiro, estão permitidos desde sábado, mas só pra quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e fez o cadastro pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. Até 13 de junho, os beneficiários vão poder tirar o dinheiro nas agências da Caixa em todo o país, seguindo a ordem de pagamento, que é pela data de aniversário. Lembrando que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial já foi concluído. Para os beneficiários do Bolsa Família, desculpa, mais de 58 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial, totalizando 76,6 bilhões de reais até agora. E uma boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais durante o fim de semana que vai haver a quarta parcela do auxílio emergencial. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. De Brasília, então, vamos ao Rio de Janeiro, porque chegou ao Brasil mais um voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura com equipamentos de proteção individual. Não é isso, Maurício? Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Esse foi o 13º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura que trouxe equipamentos para enfrentar o coronavírus. Na aeronave, estavam 7,5 milhões de máscaras de proteção que vão ser distribuídas para todos os estados do país, além do Distrito Federal. O Brasil já comprou 73,5 milhões de máscaras. O governo federal informou que ainda vai fretar outros 40 voos que vão trazer novos equipamentos para o país. E os laboratórios centrais de saúde pública já realizaram 485 mil testes para detectar a Covid-19, o que representa um aumento de 451% da capacidade de testagem na rede pública. Muitos laboratórios do governo estão funcionando, inclusive, 24 horas por dia, durante toda a semana. Até o momento, mais de 200 mil pessoas já foram curadas da Covid-19 no Brasil. São cerca de 514 mil casos confirmados. E pouco mais de 29 mil morreram por causa do coronavírus. Muitos laboratórios centrais.